Quero dizer da importância do nosso hospital regional aqui na Rio de Janeiro, hoje está no diário fiscal a publicação da licitação, faz parte da reestruturação que nós pensamos para a saúde do Mato Grosso do Sul, entregar ali o núcleo industrial recuperado para gerar oportunidade de emprego e renda à população de Rio de Janeiro e região. E nós autorizamos hoje aqui o início da parceria do PIS, da Jardim Teixeira e da Renan Corpo. Essas três das maras estão aí imediatamente as novas provas. Entregar ali a pavimentação asfáltica de vários bairros. Segurança pública entregando aqui mais dez viaturas ao Departamento de Operações de Fronteira, mais sete viaturas novas ao trânsito e à Polícia Militar de Morado, fortalecendo as estruturas policiais e você vê aqui em Dourado, está acontecendo em todas as cidades as parcerias e os investimentos por parte do governo do estado.